Galerinha, tá aí, quero mandar um abraço, né, pra nossos amigos que trabalham ali a Ângela, né a Ângela que trabalha bom dia, tudo jóia? tá gravando, vai sair lá vai ficar famosa, hein qual que é a firma mesmo? a firma aí? Enecon? pra galerinha da Enecon, deixa eu dar um zoom aqui pra nós Ângela, né, né, Ângela? Fátima, ô meu Deus, perdão a nossa amiga Fátima lá, né, da Enecon ali grande abraço bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Logneiro né, nosso por causa de novo mais uma vez bom pessoal, hoje eu quero estar trazendo notícias pra vocês aí de novo, né daqui, ó, deixa eu virar aqui isso mesmo dos túneis, né, hoje é 6 aí de janeiro de 2023, né Deus já quero agradecer a todos vocês aí também de novo, né, pelo carinho com a gente aí, e hoje eu quero estar trazendo notícias pra vocês dali, ó, né eles já estão mexendo na iluminação do túnel estão colocando lá, e eu vou levar vocês até lá, e depois vou estar passando no túnel ali pra ver como é que tá lá pra vocês aí tá acompanhando, ok? então, bom se não é inscrito aí no canal, né, se inscreva deixa o like faça o comentário que é importante demais pra nós aí aí tem pressão, né bom pessoal então, bora lá pro vídeo, né bom pessoal, então vou levar vocês até ali, né pra vocês tá acompanhando aí juntamente comigo, né quem acompanha o nosso o nosso canal aí lembra muito bem desse pedaço aqui, né ainda eles estão não mexeram ainda aqui, né deixou até chegar aqui na beirada aqui, pra mostrar pra vocês aí aí pessoal, eles colocaram, né um concretozinho aqui, ó tá vendo tá aguentando aí a água aí, né deixa eu ver aqui ah pessoal aí eles fizeram, né tá vendo aí, ó eles jogaram um concreto aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui e depois vou estar levando vocês ali no túnel ali a gente tá mostrando a parte da iluminação entendeu pessoal? aqui, ó então, como deu pra chegar mais perto que hoje eles colocaram, né pra evitar aí a queda, né até tá podendo consertar isso aqui porque o risco ainda tem, né como vocês podem estar vendo aí, ó é... jogaram bastante concreto aí pedras, né pra tá segurando aí o barranco mas ainda precisa ser consertado como vocês podem estar vendo, né aquela erosão ali embaixo ali, pessoal, ó tá vendo? isso ali tudo foi chuva, né deixa eu dar um zoom aqui e mostrar pra vocês ali aí, ó isso aí foi... tudo é chuva, né enxurrada aí descendo aí como eu mostrei no outro vídeo lá, né o... o rio tá bem cheio ali, ó a gente trazendo aí pra vocês aí acompanhando também aqui, né e trazendo pra vocês então aproveitando que eu vou estar mostrando a iluminação ali dos túneis que eles estão começando a mexer aquela parte ali, pessoal ó deixa eu mostrar pra vocês dar um zoom aqui e mostrar pra vocês ali ali é onde fica, né os geradores aí pra sustentar a energia ali do túnel então eu vou levar vocês ali, ó pra ver como é que tá lá e depois eu até passei também ok? então nos acompanha aí, pessoal nos acompanha vamos lá mostrar pra vocês ali interditado, né como vocês tem visto aí nos outros vídeos aí ó você tá doido olha lá, pessoal deixa eu mostrar ali de zoom ali mostrar pra vocês isso é chuva, pessoal chuva então deixa eu passar pra cá quem vem carro ali então vamos até ali no túnel mostrar ali um pedaço pra vocês ali depois a gente vai tá passando pelos túneis ali e mostrar, né a parte da iluminação aí pra vocês então bora lá nos acompanhando aí galerinha, tá? e quero mandar um abraço, né pra nossos amigos que trabalham ali a Ângela, né a Ângela que trabalha bom dia tudo jóia? tá gravando vai sair lá vai ficar famosa, hein qual que é a firma mesmo? a firma aí? Enecon? pra galerinha da Enecon deixa eu dar um zoom aqui pra nós Ângela, né, né, Ângela? Fátima ô meu Deus, perdão a nossa amiga Fátima lá, né da Enecon ali grande abraço pra vocês aí tudo de bom e Deus abençoe vocês aí, tá? ei Silvio bom dia bom dia nosso amigo Silvio né, deixa eu mostrar ele ali pode mostrar? vai sair vai ficar famoso, hein o nosso amigo Silvio é ele que toma conta aí, né ele que tá sempre por aqui tomando conta aí o serviço aqui então vou levar vocês até ali, pessoal e mostrar pra vocês ali, né o serviço que tá sendo feito pessoal, peço desculpa aí eu errei o nome, né da nossa amiga lá é é a nossa amiga Fátima, né ela que que trabalha na Enecon o pessoal que tá mexendo aqui a parte da energia do zoom deixa eu mostrar pra vocês aqui depois eu vou tá levando vocês no outro túnel lá mostrando pra vocês ok? então o pessoal tá aí fazendo o serviço ó é fazendo aí pra tá liberando aí a parte da iluminação como eu mostrei no outro no outro vídeo lá é é é mostrei lá no outro vídeo a parte da iluminação que eles tinham colocado ali deixa eu dar um zoom ali ó mostrar pra vocês ali tá vendo? provisório e agora eles estão fazendo essa parte aqui e tá colocando aqui é iluminação nas calhas, né ok, pessoal? então eu vou tá levando vocês ali no outro túnel ali saindo lá em cima lá esse aqui é o sentido, né a a hipatinga deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês o sentido da hipatinga pessoal vamos ficar atentos aí com as lombadas aí, tá? sentido a hipatinga e o tempo tá assim, pessoal carregadinho, ó veja só aí ok, pessoal? então tá aí a gente trazendo aí notícias e nogritos daqui então aguarde aí que eu vou tá levando vocês ali, né no outro túnel ok? e mostrando pra vocês a outra parte lá então a parte da iluminação é essa aqui o pessoal tá trabalhando ali, ó um abraço pro pessoal da Sales aí, né Sales Equipamento é, a galerinha da Sales aí um abraço pro pessoal aí ok? tudo de bom então, né eu vou passar no túnel lá e mostrar pra vocês aí nos acompanha, pessoal bom, pessoal então bora lá comigo lá nos acompanha aí, tá vou levar vocês aí no túnel ali como eu disse lá no início do vídeo é a parte da iluminação, né eles estão mexendo então bora aí comigo eu vou levar vocês ali no trechinho aqui é da parte dos túneos vamos passar no túnel de cá que é o sentido aí sentido da Belo Horizonte a galerinha da Enecon tá aí nossa amiga Fátima, né pediu pra tá mandando um abraço tá dado um abraço viu, Fátima tudo de bom então bora lá, pessoal aí, ó a iluminação provisória tá aí, né e eles vão tá mexendo fazendo aquele túnel de lá e depois vai tá finalizando esse aqui ok, pessoal? então tá aí essa iluminação provisória quebrou o gai, né até o pessoal, né o pessoal que anda aí pras BR fora fica agradecido, né por passar pelo túnel no claro então estamos aí sentido, né a Belo Horizonte galerinha então tá aí mais um videozão pro canal aí a gente trazendo notícias e novidades pra vocês daqui como eu disse lá no início também às vezes a gente garra um pouquinho com os vídeos aí devido, né a a intensa chuva aí na nossa região aí eu até peço perdão e desculpa vocês aí ok? se não é inscrito aí no canal se inscreva deixa o like faça o comentário pessoal que é importante demais pra nós aí pra gente tá sempre trazendo notícias e novidades pra vocês aqui no nosso canal ok? e até os próximos vídeos se Deus permitir estaremos aqui, né mais uma vez trazendo notícias e novidades aonde? aí no canal, né do Marcos Flogue Mineiro é nosso tchau e obrigado tchau tchau tchau